Momento de oração com Dr. Bezerra de Menezes Psicofonia recebida pela médium Chirlene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré Interpretada por Dr. José de Oliveira Campos Música executada pela violinista Maria Clara Mesquita e pelo violonista Erick Castanho Página de Dr. Bezerra de Menezes, Escola Superior Quando ingressamos na Terra para viver as nossas experiências resgatar nossos débitos somos esperados com alegria ou com preocupação de acordo com a situação que se apresente para aqueles que nascem Cada um vem com seus resgates de acordo com o traçado kármico Mas quando alguém deixa a Terra aqueles que são seus entes queridos se eles já assumiram uma postura de apoio, de ajuda sabem que o ser amado precisa receber ajuda através de preces Em geral, as pessoas reagem mal diante da dor Em vez de lembrarem os momentos felizes só se lembram dos trágicos momentos Em vez de alimentarem com preces aquele que está partindo deixam no carente dos recursos da prece para o equilíbrio necessário Muitos têm partido da Terra, às vezes em situação difícil E aqueles que foram muito ajudados pelos parentes, pelos entes amados que aqui ficaram, reagem de forma muito diferente Depois de ficarem na Terra, vão perguntar Por que reagiu tão bem? Porque houve uma sustentação Um processo de doação Aqueles que estão na Terra podem doar para aqueles que estão no plano espiritual através da prece da mentalização, da lembrança querida Outras vezes, deixando esquecidos os males, os sofrimentos, as angústias Eles já nada podem resolver a não ser receber aquilo que vocês podem doar Na verdade, a carne representa uma cadeia de onde ninguém quer sair E aqueles que saem dela, forçando uma situação de desencarne pagam muito caro por isso Deus, na verdade, é Senhor da vida É Senhor da morte Então, temos que esperar por aquele instante determinado para nos libertarmos Mas, naquele período em que estamos encarcerados na carne nós estamos na escola superior da vida Estamos aprendendo com a convivência Estamos aprendendo com amigos e inimigos Estamos aprendendo com afetos e desafetos Com conquistas e derrotas Com sucessos, vitórias, fracassos e desilusões Desde que a criança nasce até o amadurecer das células Que naturalmente se faz Nós estamos em aprendizagem abençoada E na esperança de muito favorecer as nossas almas Nós estamos em aprendizagem abençoada